Música Eu nem sei se eles são profissionais, você é profissional? Ainda não E vai dar o seu nome? Anderson E você é profissional? Profissional Falta de respeito, você é o cara dançando com o teu filho, você é de olho nas bolinhas do cara E se saísse uma briga no salão, ia ser bolinha pra todo lado Ele ia chegar em casa com uma bolinha pequena, outra bolinha grande, uma bola branca, outra bola preta Então como sobraram dois pelotinhos de barro Deus falou, não vamos jogar fora o resíduo da matéria que eu fiz ser humano O que ele fez? Não modelou o corpo do homem, fez a testinha, fez o queixinho Tirou um pouquinho de barro aqui de trás, tanto é que tá o buraco até hoje, né? Fez o saquinho, não tinha onde pôr, ele pôs bem ali Falou, já que não vai ajudar também, não atrapalha, né? Tanto é verdade que o homem depois dos 80 tem o apelido de árvore de natal Porque tem as bolinhas só de enfeite E pra quem não sabe, Silvio, o saco serve como medida Por quê? Porque só vai até ali, viu? Só vai até ali, não adianta forçar Você sentiu que bateu? Você sentiu que bateu e fez, ó, mas isso não tem jeito Muito boa, quem bolou, você? Eu golei Você que escreveu? Você que escreveu? Você que escreveu? Essa historinha? Posso copiar? Claro que pode Já gravou? É uma honra pra mim Alô, Renato, já gravou? Já gravado Já gravado? É Manda pro meu carro Ok Mas tem mais outra boa sigla é essa? Tem, eu costumo mostrar pro público como é que foi o processo que o Enéas passou Pra chegar a ser a pessoa com a dicção mais acelerada do país É que ele não tinha noção do que representava 15 segundos em televisão Então digamos que eu seja o Enéas Primeiro dele chegou Boa noite Aí, acabou o tempo No dia, no dia seguinte ele falou Olha, eu Acabou o tempo Aí um dia, muito nervoso, ele falou Boa noite Ficou parado Aí o empresário dele lá atrás Vai, Enéas, vai que dá tempo Vai, Enéas, vai que dá tempo Ele falou Claro que dá, vai Ele falou Bom, eu queria Acabou o tempo E ele se tornou tão rápido Que ele chegou àquele ponto Não dá pra vender esse salário que a gente ganha Não dá pra pagar Todo mundo tá passando Todo mundo tá desempregado Tão vergonha Tão vergonha Tão economia do mundo Meu nome é Enéas E ele se tornou tão rápido Que um dia ele tava aqui no Maxudo Dançando uma musiquinha lentinho com a menina Aí ele falou Benzinho, vamos dar uma Ela falou Ah, ele falou Vamos dar outra Ai, ai, ai Meu Deus Por exemplo Tem um tio meu Que ele é campeão de pasta a tatu Em Pernambuco Ele sai pra caçar tatu No primeiro dia Leva um botijão de gás Aí chega no buraco do tatu Ou seja, no buraco onde mora o tatu Tá, gente Aí abre o gás O tatu sai Meu primo pega o tatu Coloca no saco No dia seguinte Ele nem leva o botijão Ele passa na porta do buraco E Olha o gás Eu tenho um caso que aconteceu comigo no trem Quando eu via vindo pra cá Porque meu carro tá no conserto, né? E você sabe que o trem é um sufoco, né, rapaz? Trem lotado Chovendo Uma janelinha fechada Uma suvaqueira desgraçada Mas até aí tudo bem A gente aguenta E o chulé? Porque tem aqueles caras que tiram sapato Mas quando é sapato a gente aguenta O ruim é quando é aquela conguinha azul do biquinho branco Aquela febre Mas tudo bem A gente aguenta Eu tô lendo um jornal no trem De repente escutei Esse fone eu conheço É bem familiar, né? E no trem você fica conhecendo os tipos de pum que existem, gente Por exemplo Tem o rasga-tira Que é aquele que faz só Tem o pedra-nágua Que é aquele que faz Tem o arrastão Que é aquele que o cara solta e arrasta todo mundo pro fim do vagão Tem o esquenta-espinha Que é aquele que, com o terreno de meu nordestino Usa calcinha apertada aqui, né? Apertada nas pernas e folgada na cintura É o famoso esquenta-espinha Que ele solta e não tem pra onde ir Então ele sobe E ele é baixinho Você é maior que ele Você tá atrás Aquele injeta pelo colarinho E pega as narinas Começa a sair água dos olhos Você fica três dias pra chegar no nariz E tem o T-Ending Versão brasileira Éberto e Richard Quem salta muito desse aí é mulher É o T-Ending Faz fim E tem aquele que parece que tá chamando um amigo, né? A Dolce E eu tô lendo um jornal Tô lendo um jornal? Ah, tem o mudinho O mudinho é sacanagem O mudinho É o famoso O louco meu Porque você solta Ninguém escuta Passa cinco minutos Quem estiver perto Você faz O louco meu E eu tô lendo um jornal Eu tô lendo um jornal no trem Né? E sabe que Ô Bira Não aproveita a ocasião não Bira E eu tô lendo um jornal no trem E o banco do trem é plástico E eu senti que tinha uma zinha Vagabundando dentro do meu estômago, né? E o banco do trem é plástico Eu lendo um jornal Seis e dezoito da manhã Suando a orelha daquela Bambiada O zói caiu um pouquinho E o bicho queria vir pra cá E o opa Segurei Ele foi pra lá Eu opa Segurei Peguei pelo rabo Trouxe Sentei em cima do novo Mas quando começa a fazer bico Não tem jeito Porque ele fica assim, ó E eu segurando ali E o bicho Eu falei Sabe uma coisa Eu vou soltar E vou rasgar o jornal Assim ninguém percebe, né? E fiquei no amor Daqui a pouco levantou O zé e falou Ô Bira Você vai limpar aí mesmo, né? E o João Jôme É o maior prazer O de ano Ainda não inventaram Sandália Melhor que as havaianas E põe no inventário Vai o maestro Música Legenda por Sônia Ruberti